Olá, amigos do canal Masamundi, como é que vocês estão? Pessoal, não se esqueça de se inscrever no Masamundi e também no GeoMasa. Moçada, não vamos deixar de colaborar com o seu canal, que generosamente lhe fornece aulas e informações de qualidade, de credibilidade, de forma inteiramente gratuita. Se inscrevam nos dois canais, compartilhem nas redes sociais seus vídeos preferidos, não deixem de comentar e bora dar o like. É importante que vocês curtam as nossas aulas. Dado este primeiro recado, olha quem está na lousa e sem moleza e sem frufru, do jeito que você vê no céu. Ela mesmo, a famosa constelação do Cruzeiro do Sul. Veja aquela estrela pequenininha no meio dos braços imaginários da cruz, aquilo que nós chamamos de madeiro. Essa estrela pequenininha chama-se intrometida. E essa estrela mais ao sul é a Alfa do Cruzeiro. Por que ela é a Alfa do Cruzeiro? Bem, gente, a letra Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Equivale à letra A do nosso alfabeto. Ok? Por que ela se chama Alfa? Porque ela é a que mais brilha. Aliás, ela também é chamada de Estrela de Magalhães, em homenagem ao navegante português, o primeiro a fazer a circunavegação da Terra há 500 anos, em 1519, Fernão de Magalhães. Bom, mas visto a imagem da Cruzeiro do Sul, daí, por lembrar, uma cruz, ela se chama Cruzeiro, e há muito tempo ela é usada como referência para apontar a direção sul. Na prática, para se orientar por meio dessa constelação, escolha uma noite de céu estrelado, onde você vai localizar com facilidade o Cruzeiro do Sul, e mire para a sua estrela mais brilhante, a chamada Estrela de Magalhães, ou Alfa. Vejamos, então, nesta segunda figura, onde eu destaquei a Estrela de Magalhães com maior ênfase. Como é que você vai descobrir a direção sul? Você vai localizar a intrometida, que é a menor, que está no meio do madeiro, no meio dos braços, vai pegar a estrela que mais brilha e vai imaginar que a distância da intrometida até a Estrela de Magalhães, olha o que eu consegui aqui, imaginariamente eu fiz esses dois dedos, veja, essa é a distância aparente destas duas estrelas, e você vai prolongar em direção à Terra, numa diagonal, você vai prolongar essa distância quatro vezes e meia. Uma, duas, três, quatro e meia. Veja que eu fiz a marcação da distância dos meus dedos, e aí, gente, a hora que você medir quatro vezes e meia, é só descer imaginariamente, claro, em direção ao horizonte, que você vai encontrar o polo sul, ou seja, a direção sul, com muito boa precisão. Ora, ao determinar a posição sul, é óbvio que eu consigo determinar outras posições, o oposto do sul é o norte, e sempre à direita do observador eu tenho o leste, e à esquerda o oeste. Aqui está invertido, por quê? Porque eu localizei o sul primeiro. Vejamos o que o texto tem a nos dizer. Em seguida, promongue imaginariamente quatro vezes e meia o tamanho do madeiro maior da cruz, formado pela estrela de Magalhães, conforme a figura. A partir daí, basta traçar uma linha vertical à linha do horizonte. Essa vertical indicará aproximadamente a direção sul. Sabendo onde ele fica, você determina os demais pontos cardeais. O que o texto disse, teoricamente, é o que eu ensinei vocês a fazerem na prática, a partir da observação da cruzeira do sul, para localizar o ponto cardeal sul e, consequentemente, os três outros pontos cardeais. Ok, pessoal? Por hoje ficamos por aqui. Na próxima aula, continuaremos a falar sobre pontos de referência sobre meios de orientação. Fiquem bem? Tudo de bom. Até a próxima. Tchau! Tchau!